Olá, bom dia, tarde e noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Bem-vindo, sei lá. Então, esse vídeo aqui é um FD, um debate de anime de São Especial do Domingo. Eu já falei um pouco adiantado, porque eu acabei vendo dois filmes numa mesma semana, por sorte. E por intercalar também, né? Dá uma adiantada, talvez, não sei. Mas, enfim, o filme da vez eu não vi em casa, eu vi no cinema, que foi o Jujutsu Kaisen Zero. Infelizmente, por ver no cinema, eu tenho menor retenção de atenção, porque eu, em casa, tenho um manejo da legenda, um manejo dos aparatos do filme. Então, eu posso voltar, posso compreender com mais profundidade, posso prestar atenção com mais afinco. No cinema, eu tenho uma dispersão de atenção maior, assim, depende muito do filme, mas, em geral, eu percebo que eu sou muito mais competente em aprender as obras em casa. Então, esse review, ele não vai ser tão coerente com a qualidade do filme, porque eu não consegui pegar algumas coisas, algumas coisas da legenda. Quando eu perco uma parte da legenda, eu tenho que voltar, e se eu não posso voltar, eu fico em um estado mental complicado. E como é cinema e não tem como voltar a legenda, porque não dá, né? Então, eu fico, alguns momentos do filme, como eu me perdi, e eu não consegui prestar atenção, não consegui entender. Isso vai encavalando, vai somando, né, esses momentos. Isso é normal pra mim, em cinema. Em outro ponto, também, eu não tava sozinho, tava acompanhado, e que me tirava um pouco mais a atenção, sem querer ou por querer. E, então, eu tava disperso, tava mais disperso do que o normal. Então, eu não consegui ter, de fato, uma estrutura mental coerente sobre o filme, eu teria que ver de novo. Não no cinema, porque aí seria perigoso eu ter vacilos de interpretação de novo. Então, mas, inicialmente, esse filme aqui, ele trabalha com a adaptação do primeiro mangá, um mangá Precow, mais ou menos isso, né? Bem Precow, é um começo de história. Agora, eu vou gravar a tela pra vocês verem aqui, daí vocês vêm comigo. Então, é aquele mangá famoso do Jutsu Kaisen Zero, Tokyo Toritsu Jutsu Koutou Senmou Gakou. E o protagonista é o Yuta. Yuta, qual o sobrenome dele? Yuta Okotsu, Yutokotsu, ele é o protagonista da vez. Então, ele é antes da história principal. Quem é a história principal? É a história do, esqueci o nome do protagonista de Jutsu Kaisen, porque eu esqueço mesmo. É a história do Yuji, da Dori. Yuji é depois, ele nem aparece aqui, não aconteceu nada com o Yuji aqui. É como se fosse dois, três anos antes da história original, posso dizer assim. Se eu não me engano, eu não li a sinopse, então eu não tenho certeza do que tu falou. Mas, qual a lógica dessa história? A história do Yuta é a seguinte, ó. Ele era um cara que, num decorrer, não decorrer não, num dado momento da sua adolescência, fase de vida adulta, ele perde o controle de uma maldição que está assombrando ele. Essa maldição atende pelo nome de Rika. Rika. Rika é um fantasma que está incorporado junto ao corpo, pode dizer assim. É um fantasma protetor, mais ou menos isso, que está junto à Yuta. E esse fantasma, devido às circunstâncias como, por exemplo, agressões físicas, agressões... Enfim, quando o Yuta está em risco de vida ou algo próximo a isso, o fantasma se manifesta para além do controle do Yuta e pode causar catástrofos. Como é uma maldição, e como é uma maldição protetora, mas ainda assim é uma maldição vingativa destruidora e que pode matar pessoas, ele vira alvo da organização dos Jujutsus, da organização da galera, nem sei o nome da galera, da galera que, por exemplo, o Gojo, Satoru Gojo, é um dos personagens membros. E é o cara mais forte apelão do anime, né? Desde sempre. Então, o Gojo, ele vai meio que fazendo a mesma coisa que ele fez com o Yuji, na saga original. Ele protege o Yuta, ele quebra um pouco as regras, e em vez de sacrificar o Yuta porque ele está amaldiçoado, ele vai entender essa maldição. Inicialmente, se pensa que essa maldição é uma maldição particular da entidade rica, da entidade fantasma, que é ela que se tornou a maldição. E essa maldição, a entidade rica ou fantasma, ela é da classe especial. Ela não é uma maldição nível 1, nível 2, nível 3. Ela é a maldição classe especial. Que é, tipo, forte pra caramba. E o porquê que essa maldição classe especial é tão importante nesse cenário. Só vai descobrindo o fim do filme, eu não quero dar spoiler agora. E vai contando a jornada do Yuta como um novo aprendiz de Omyouji, né? Que é exorcista, ou algo assim. Que é o cenário de Jujutsu. E nesse cenário, onde ele vai aprendendo lentamente o que é ser um Omyouji, aqui o review do filme. Com a capa dele do filme e tal. Ele vai lentamente sendo treinado, como o Yuji também foi no arco principal. Pra dominar a maldição que o amaldiçoa, que é a rica. E dominar, literalmente, usar o poder dela para ser um exorcista. Porque a Jujutsu é aquele esquema. Você controla maldições, ou você interage com maldições. Você pode exorcizar a maldição com maldição. Ou exorcizar a maldição com poderes espirituais. Que também são, entre aspas, amaldiçoados. Só que são de fonte e controle do Omyouji, do exorcista. Então, ou você tem uma maldição descontrolada, que é um espírito errante. Ou você tem uma maldição sobre controle. Que é a maldição utilizada junto às técnicas de exorcismo de um exorcista. E nisso, ele tem que domar a rica. Domar a rica e torná-la parte da sua habilidade. Pra ser um exorcista. Treinado lá na escolinha. Tem tudo do arco de introdução dele na escolinha. E quando ele é introduzido, ele vai fazer parte com quem? Com o Togi, com a Maki e com o Panda. Entendeu? São os que estão ali sempre, os personagens centrais. Da, digamos, os Kohais do Yuji. Os Kohais, veteranos na verdade, senpais do Yuji. Mas na época ali, também senpais do Yuta. Falei bosta. Kohai não é? O Yuta é o Kohai. Só que ele é o Kohai dois anos antes do Yuji, mais ou menos. Daquele protagonista do mangá normal, né? Do nosso querido protagonista aqui. Querido, sei lá. Mas a lógica é. Então ele tem todo um arco de introdução. O arco de treinamento. Que é bem fraquinho. Bem fraquinho, bem fraquinho o arco de treinamento dele. Tipo, não chega nem aos pés do arco de treinamento do Yuji. É um arco bem... Vamos lutar com espadinha e dominar a maldição através da contenção dela. E da compreensão do... Do como é utilizada essa maldição. E como ela se desperta. Na verdade, como ela se manifesta. Controlar a manifestação da Rika. Que é a manifestação da maldição. E blá blá blá. Ok, até aí tudo bem. É o arco de... De, digamos... Do Yuta. Lidando com essa circunstância devido às características. Como é que ele conseguiu a maldição da Rika? Como é que ele foi amaldiçoado, entre aspas? Como é que ele foi amaldiçoado? A amiga de infância dele chamada Rika. Que é o amor... Tipo aqueles casalzinhos de amigo de infância. Ah, vamos casar com você, não sei o que lá. Aquelas coisas romantinhas, bonitinhas. Então, ele tinha uma amiga assim. Essa amiga, num belo dia, foi brutalmente atropelada. Acidente. Acidente mesmo. Atropelada. E morreu. Quando ela morre, a alma dela sai do corpo. Só que quando a alma dela sai do corpo, ela se torna amaldiçoada. E o porquê que ela se torna amaldiçoada? Sem dar spoiler ainda. Vou dar spoiler só lá pro fim. Então, ela meio que fica vinculada ao Yuta. E qual a vantagem? A vantagem não. Enquanto ele tá ali aprendendo seu miojo. Treinando as capacidades dele com missõezinhas. As missõezinhas são com parceria com os nossos coleguinhas. Como a Maki. Como o Togi. E o Togi e a Maki mostram um pouco do background deles. Entre aspas, background. Introdução dos personagens. A Maki não tem nenhum poder de exorcismo. Ela bate tudo na porrada. Só com o item exorcista que ela usa. E o Togi, por sua vez, é aquele das palavras amaldiçoadas. E o panda também. E até as tretinhas políticas do Gojo. Junto à entidade do Jujutsu. Dos exorcistas. E daí tá, beleza. Aí vai o Yuta. Vai treinar aqui. Vai treinar ali. Só que quando ele vai treinar, tem interferência. Quem tá interferindo? E essa é a questão. Tão interferindo no treinamento dele. Por que tão interferindo? Aí você descobre que o Suguru. Getou. Que é um exorcista. Que a gente descobre que é um exorcista veterano. Melhor amigo do próprio Gojo. Do grande exorcista Gojo. Melhor amigo desse cara aqui. Ele não apenas tá interferindo com a situação ali de treinamento. Como ele tem uma ambição de pegar a maldição do Yuta pra ele. Porque ele é um ladrão de maldições. Ele é parecido com o Meruen. Meruen do Hunter x Hunter. Que pega habilidades. Acho que é ele que rouba habilidades do Hunter x Hunter. Ele é um coletor de habilidades amaldiçoadas. Literalmente. Um coletor e um controlador. Ele tanto coleta quanto controla habilidades amaldiçoadas externas. Esse é o poder dele. Que é interessante. Ele quer essa habilidade do Yuta. Porque é uma habilidade especial. Uma entidade amaldiçoada especial. Extremamente poderosa. Ele rouba maldições. Se eu não me engano apenas espíritos. Ele não consegue roubar habilidades de Yomioujis. Se eu não me engano. Ele não rouba habilidade de Yomiouji. Mas se ele tem ali um espírito. Uma maldição classe S. Algo do gênero. Aparentemente ele pode controlá-la. Até onde vai esse poder de controle dele eu não sei. Mas ele pode usar esse poder para criar novas maldições também. Acho que ele é um criador de novas maldições. Se eu não me engano. Ele tanto coleta. Quanto manipula. Quanto cria. Então ele tem essa tripartida. Nesse personagem vilão aqui. Nesse... É... Suguro. Suguro. E o Suguro está ali caçando o Yuta. Caçando. Tentando roubar a maldição dele. E nisso ele faz tudo um showbiz. Que é um negocinho de shonen. Que você joga a galera que é tipo partidário seu. Que tem um monte de amiguinho dele. São os caras que são também o Myoji. Pessoas mesmo. Humanos mesmo. O Myoji do lado sombrio da força. O Myoji negativos. É tipo a escolinha do Jujutsu Kaisen ali. Em vez de serem os alunos bonzinhos. É os alunos negativos. E os alunos negativos. Eles estão ali para fazer o caos. E ajudar junto com um monte de maldições que o próprio Suguro solta. No cenário. Tanto em Kyoto quanto em Tóquio. Estão ali para... Para causar um baita de um caos. Para aniquilar os exorcistas bonzinhos. E nisso ele conseguir essa distração. Para cercar o Yuta. E roubar a maldição dele. Porque esse é o objetivo dele. Até certo ponto funciona. Tem tudo as lutinhas. Tem os carinhas que vem aqui fazer uma pontinha. Como por exemplo. A Kasumi. Como a Oi. Como o Kento faz uma pontinha no filme. A Maia faz uma pontinha no filme. Que é aquela galera de Kyoto lá. E eles fazem uma pontinha assim. Ah vamos trabalhar para exorcizar as maldições que o Getou Suguro lançou. Enquanto isso. Tem todo o esquema do Satoru Gojo. Também defender a cidade. Porque ele foi compelido a proteger as pessoas normais. Porque soltaram um monte de maldição na cidade. E foi o Suguro que soltou. Enquanto o Suguro vai sair na mão com o Yuta. Porque ele quer a maldição do Yuta. E ponto final. Então a história mais ou menos é essa. É mais ou menos essa. A jornada do Yuta em dominar a maldição que o amaldiçoa. Entre aspas. Chamada. Qual o nome da maldição? Chamada. Esqueço não. Rika. Dominar a Rika. Descobre-se que ele é extremamente poderoso. Que ele tem um sangue de uma família lendária de Umyogis. E que ele é um herdeiro de uma família lendária de Umyogis. E aí spoiler. Que não é a Rika que amaldiçoou a ele. Mas foi ele que amaldiçoou a Rika. Ele ficou tão traumatizado com a morte dela. Ele criou a maldição dela. Ele trouxe ela para perto dele. Ele criou uma maldição de classe especial com uns 8 anos de idade. Então ele é muito apelão. Muito apelão. E ele é criador de maldições também. Porque ele é um homem hoje de sangue lendário. E aí tá. Até onde ele pode criar maldições? Não sei. Mas essa em específico foi ele que criou. O anime ele fica meio inconclusivo. Não fala muito... Não dá um desfecho porque não pode mesmo. Porque o desfecho está na própria obra do Jujutsu. Se ele vai aparecer de novo. Esse personagem é um personagem central de Jujutsu Kaisen. Ele é meio que um dos apelões. Infelizmente não apareceu um cara que eu queria que aparecesse. Que é um personagem que eu gosto. Cadê ele? Que eu acho bacana. Que é o Summoner. O Summoner é o Megumi. O Megumi Fushiguro não tá aqui. O Megumi Fushiguro não tá aqui. Ela também. A Nobara também não tá aqui. Ela não foi recrutada ainda. Mas o Megumi não está no filme. Eu senti falta dele. Eu senti realmente muita falta do Megumi. Porque eu adoro a técnica do Megumi. De invocação. Adoro a técnica dele. Ele é um Summoner. Adoro isso. Mas enfim. Ele não tá no filme infelizmente. Mas paciência. Passa pra frente. Então aí tem todo esse esquema. E ele. O Megumi. O próprio Yuta. O Gotou. E o próprio Yuji. Depois é o Gotou. O Gotou não é? É. Satoru Gojou. Gojou. O Gojou. O Yuji. O Yuta. E o Megumi. São os homioujis entre aspas mais fortinhos. Principalmente o Satoru Gojou. Que é o ignorantão. Porque é muito ignorante. O poder dele. Eu já fiz um vídeo aqui no canal. Tentando explicar. É muito ignorante mesmo. O poder do infinito e tal. Ele. O poder de exorcismo é absurdo. Mas voltando. Então tem todo um protagonismo dos personagens secundários. Da galerinha ali. Que já estudava. Os veteranos do Yuji. E os veteranos do Yuta. E estão ali. Mostra os arquinhos dele. O próprio Yuta. Tem uma dubladora que eu amo. Que é a dubladora do Shinji Kari. Do Evangelion. A dublagem está ótima. A personalidade dele está muito bem representada. Gostei bastante. Eu achei muito marcante a dublagem dela. E eu estou falando isso porque eu gostei mesmo. A animação em geral. Não é grande coisa. Ela peca. Ela é instável. As cenas de luta são meio genéricas. E não são tão empáticas. Não tem grandiosidade nenhuma. Eu acho. Até a cena é bonitinha. Mas também não tem nada muito extravagante. Nada excêntrico. Então é um filme mediano para cima. Eu não acho um filme grandioso. Eu não senti o filme grandioso. Eu não me empolguei com o filme. Não foi aquele tipo de episódio fodástico. Leone Piece. Foi o episódio fodástico do próprio Jutsu do anime. Não teve aquele impacto em mim. Ele é um filme morno. Meio morno. Ele é bem quisto. Tudo bem. Ele é bem quisto. Mas eu achei ele morno. Eu não achei um filme grandioso. É um bom filme. Não é ruim. A animação dele dá umas pecadas. Ele simplifica algumas coisas. A luta final dele contra o vilão aqui. Que é o... O Suguro. É mais ou menos. É interessante. Mas é mais ou menos. O Satoru Gojo fica mais pescanteio. Infelizmente. Porque não podem usar muito ele de apelação. Os personagens secundários também não tem nenhum arco carismático, dramático, importante. Então o arco do Yuta que tem que segurar as pontas. Só que o arco do Yuta não segura as pontas. Não completamente. O arco dele de se reconciliar com a maldição que ele mesmo criou. De virar um espadachim. Utilizando a maldição como uma... Uma espada como canalizador da maldição. E tal. As habilidades mágicas de Yomi-oji dele. De exorcista dele e tal. Pra exorcizar a maldição. E o filme não convence plenamente. Eu não achei que convence. Sinceramente. Eu não achei que convence plenamente. Não é ruim. Eu empolguei. Gostei bastante. Como fanboy de Shonen eu achei bacana. Eu na... Depois de ter visto eu achei que ele tava legal. Assim. Bacaninha. Mas no fim das contas ele é simplão. Uma coisa que eu achei legal no Gotou. É que ele consegue copiar a maldição dos outros. Ele usa os poderes de Yomi-oji dele. Pra copiar a maldição dos outros também. Ele é muito parecido com o Suguro. Ele é muito parecido com o Suguro mesmo. O poder dele. Porque ele usa o poder de cura no meio do anime. Que é muito diferente. Ele aprende o poder de cura. Pra que ele usa o poder de cura? Pra curar a galera que quase morre na pancada. Porque leva um monte de porrada do Suguro. O Suguro mete a porrada na Mai. Mete a porrada na Namaki. Namaki, né? Namaki mete a porrada no... No Panda e mete a porrada no Togi. Mas arrebenta com eles. Arrebenta com eles. E aí ele tem que ajudar eles. Porque senão eles morrem. Como eles não podem morrer. Porque eles estão na outra história. Então eles não morreram, né? Então tem tudo um arco deles também ali. E tal. Aí tem o aparecimento do... Um pouquinho do Masamishi. Também aparece um pouquinho. O Kiyotaka aparece um pouquinho. Então tem uma galerinha que aparece. Fazer umas pontinhas ali. No filme. É legalzinho. É legalzinho. As pontinhas legalzinhas. Mas não é assim... Ah, grande filme. Nossa, que foda. Não, não achei. Sinceramente não. Mas não é ruim não. É legal. É legal. Mas, infelizmente, não é tão legal quanto poderia ser. Não sei. Estou sendo meio chato aqui. Mas, enfim. É um chuneizinho padrão. Bem feito. Um arco... Não é muito ruchado. O filme é longo. Tem 2 horas e 40. Mas, ele não cansa. É um filme com bom fluxo. Um bom ritmo. Uma boa atmosfera. Uma boa construção, em geral, de arco. Mas, ainda assim, eu não fui completamente convencido. Então, peco um pouco nisso. E o relacionamento do... Do Suguro com o Gojo não é muito desenvolvido. Podia ser desenvolvido o relacionamento deles. Porque eles são os melhores amigos. Ex-melhores amigos, né? Então, o Gojo também, naquele esquema onde se é um tranqueira lazarento. Que faz o que bem entende do jeito que quer e tal. Isso é legal. Sempre é legal isso no Gojo. E o Yuta, ele é um cara tranquilo, manso, de boas, assim. Que vai aprendendo a tomar responsabilidade e aprendendo a amadurecer. Tem uma coisa que eu adorei. Que é entre aqueles vilões, que são os recrutados, os homi-ojis negativos do Suguro. Tem uns caras que vão pra pancada. E não tem umas lutas muito boas. Mas tem um cara especial que luta com o Gojo. Ele leva um pau do Gojo. Mas, ao mesmo tempo, ele dá uma luta bonita, sabe? Eu acho que é a luta mais legal que tem a dele. Uma das mais legais, pelo menos. E ele leva um pau do Gojo. Mas, depois, no fim do anime, tem um extra que mostra ele sendo amigo do Yuta. Ele vira amigo do Yuta. Ou faz um contato ali com o Yuta. Então, fica um pouco cinzento se ele é ou não mal. E os outros exorcistas ali também da strip mais negativa, pode dizer assim. Fica ambíguo se eles são ou não maus. E fica meio aberto, eles não terminam o combate. Fica meio estranho, assim. Fica com o gosto de que vai completar a história só no mangá, sabe? Fica meio incompleto. E tudo bem. Faz parte, velho. Não tem muito o que reclamar disso. Porque é só um filme de um mangá de quatro capítulos, literalmente. É um volume só. Então, dá pra, sei lá... Quebrar... Quebrar não, é... Quebrar o galho, né? Deixar isso quieto, né? Não exagero nisso. Deixa pra lá. Então, e o despertar do poder completo do Yuta é ignorantíssimo, assim. Ele reconciliando-se com a... Com a mina, né? Aquele... A Maldiço, que é a... Se não me dava de novo. Ah, meu Deus. Arika, Arika, Arika. Lembrei. Arika. A reconciliação dele com a Arika, o arco final dele com a Arika é bonito. Só que, como eu falei, eu dei umas desligadas no anime. Então, eu posso estar fazendo um review um tanto torto aqui. Porque eu desliguei mesmo, em alguns momentos. Então, mas o arco dele com a Arika é legal. É bacana, é bem feito. Funciona. Só que eu dei umas desligadas, assim. Às vezes, eu não posso dizer que eu fui coerente ou competente em absorver a obra no cinema, tá? Então, tem esse detalhe. Mas, menos ou mais, por mais ou por menos, é um bom anime. É um bom filme. Valeu a pena. É empolgante. Algumas coisas eu acho que ficou meio capenga. Algumas cenas de luta, né? Não na animação em si, mas nas cenas em si, sabe? A parte de você fazer a coreografia, ou, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Os personagens efetivando os movimentos e tal. Tá fraquinho, tá fraquinho. Não tem grandes movimentos. Não é que nem Naruto, aquelas lutas fodásticas que Naruto tinha, às vezes. Ou Blitz. Blitz nem tanto. Fullmetal, Alchemist, Hunter x Hunter. Tem umas lutas muito bem táticas, muito boas, assim. Então, Jutsu Kai sempre ecoa um pouco nisso. Já que é um shonenzinho, as lutas poderiam ser mais empolgantes, né? As lutas são muito de desfecho. Ela não tem tanto elaboração, pode ser assim. Elas não são lutas complexas, nem nada. Estou procurando uma imagem de capa. Pra pôr no anime. Pôr no anime, no thumbnail. Acho que eu vou usar essa mesmo. Então. Então é isso, galera. Esse foi o meu review desse filme, Jutsu Kai 100. O primeiro review que eu faço de filme visto no cinema. Porque eu não vou muito no cinema. Fazia anos que eu ia no cinema. Desde o começo da pandemia, ou mais. Eu não vou fazer mó cara. Aí fui, né? Fui ver. Tava curioso. Tava afim de ir. Acabei indo, acabei vendo. E eu vou fazer esse review porque sim. Eu fiz o review agora. Então. Esse é o review de anime de domingo. Eu tô procurando a imagem de capa aqui. Que eu acho que vai ser aquela mesmo que eu tinha falado. Lá embaixo. Porque sim. Mas. É isso, pessoas. Obrigado por me ouvirem. Obrigado pela presença. Desculpa qualquer coisa. Não sei se ficou muito longo isso aqui. Ah, 20 minutos. Tá bom. Veja o filme. Vale a pena. É legal. Vale. Eu acho que tem que ver a... Não. Você não tem que ver a história de origem. Você não tem que ver o anime. Pode ver o filme direto. Não precisa saber nada do anime. Não precisa saber nada do mangá. Pode ver o filme. Isso é uma vantagem. E vejam lá. Se tiver no cinema ainda. Se não tiver baixo depois. É... Bom, é isso que eu queria falar. Então. Aousa aí. Por qualquer coisa negativa. E como eu disse. Eu tô com uma tendência negativa. Porque eu não vi o filme direito. Porque eu não vi em casa. Tá? Mas em geral é esse. Acho que eu falei tudo tinha que falar. E... Bom. Então é isso aí. Falou galera. Até mais. Até a próxima. Com outro filme de domingo. De anime especial. De anime especial. Falou. Até mais.